Ei, pô, mini! Tudo bom? Como é que você tá? Fiquei sabendo que você tava meio tristinho e eu vim aqui te ver. O que que deu? É que eu tô cansada das brincadeiras do Jax. Eu queria muito sair do circo, mas não tem como. Eu tô sabendo que o Jax tá te importunando. É sempre assim, todo dia. Eu sei de um lugarzinho que a gente pode escapar. Não é vamos sair do mundo, mas vamos sair um pouquinho do circo. Pelo menos, se tu quiser, a gente pode ir lá no parque pra um encontro, sabe? Um parque? Dentro desse parque tem algum tipo de dinossauro, alguma coisa assim? Eu não tenho boas experiências de entrar nas portas do Caim. Não, tem dois dragão lá, mas eles estão empalhados. Ah, pera. Você falou encontro? É, faz parte, né? Mas é só pra gente ir lá se divertir, sabe? Ah, um encontro de amiga, né? É, isso aí mesmo. Entendi. Ah, tudo bem, então. Eu não tenho nada melhor pra fazer aqui. Ai, meu Deus do céu. Ela aceitou, ela aceitou. Vambora logo lá. Vamos se divertir, pô, mini! É, gostou? Bonito, hein? Achei que você ia me levar pra Disney ou pro Beto Carreiro. Ô, Beto Carreiro é massa. Próxima vez a gente vai pro Beto Carreiro, então. Lá tem aquelas corridas de carro malucas. Em sério? Que bacana. Isso aqui é tipo Beto Carreiro de pobre? Ô, não fala assim. Ó, o parquinho mó bonito aqui, ó. Mó consideração aqui, ó. Tá cheio de atração. Vai, vamos entrar lá pra gente se divertir. Então, por que que não tem ninguém aqui? Pô, menina, a gente tá no mundo do circo digital, ó. Não tem muita gente mesmo. Ah, é que até quando a gente foi no Reino Doce tava cheio de gente. Ah, aqui tem um ou dois NPCs só. Entendi. Ah, até que bonito. Nossa, é bem grande. É lindo, colorido. Lembra até um pouco do Reino Doce, assim. Ó, Adek, você quer ir primeiro? Você quer ir na montanha-russa aqui? Quer ir na Maria Fumaça? Não, mãe. Ah, eu não falei isso antes, mas eu tenho um pouquinho de medo de montanha-russa, de brinquedos. Essas coisas me dão um enjoo e medo. Não, eu acho que você tem que ser corajosa e enfrentar seus medos. Ai, não, obrigada. Eu tô bem feliz. É a pessoa que não enfrenta nada na vida. Então, vamos embora, então. Mas eu vou flutar pro circo. Peraí, não dá nem frio com mais. Ah, então, viu? Ó, vamos brincar, vamos brincar. Vai se divertir. A gente vai achar alguma coisa que não vai ser perigosa pra você. Tipo, ó, a Maria Fumaça. Ela é bem devagar. O que é Maria Fumaça? Esse trenzinho aqui, ó. Vem cá, pô, meni. O minhocão ali, hein, rapaz? Não é que tem o minhocão. Vamos no minhocão, então. Ah, tá bom. Ele me lembra você, verde e amarelo. Ah, sou eu. Vai, senta aqui, então. Sentei. Vou iniciar aqui. Nossa! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, nossa! Ai, isso aqui foi verdade. Pô, meni! Ai, se segura, se segura. Não passa mal, não. Não passa mal, não vomita. Ai, nossa senhora. Você tá bem, pô, meni? Vem cá. Dá a mãozinha. Sai, pô, meni. Ele vai iniciar de novo, pô, meni. Não faz isso comigo, não. Eu avisei que eu passo mal com esses brinquedos. Esse aqui foi mais rápido do que eu esperava. Vamos tentar achar agora alguma coisa mais tranquila, então. Você gosta de água? Tem uns parques aquáticos aqui também, uns brinquedos, uns tubo-água. Eu acho que brinquedo com água deve ser um pouquinho mais tranquilo, não é? Ah, então vamos tentar. Só tem que pegar esse trampolim aqui. O trampolim tá aí num brinquedo? É. Mas onde é que esse brinquedo... Você pula. Amigo! Senta aqui na frente. Sentei. Agora você tá aqui. Amigo, isso tá meio... Pô, meni, o que você tá fazendo? O que você tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Não era assim que eu imaginava tomar uma arma. Nossa, olha lá meu corpinho de gelatinho. A gente tá caindo. O que que tá acontecendo? Ai, eu caí fora, pô, meni. Vai, Papai Noel. Vai, Papai Noel. Aham. Aham. Aham, agora a outra. Ai, isso doeu. Olha o passinho, vai. Vai, Papai Noel. O que que é aquilo? Vai, Papai Noel. Amigo. Aham. Ele tá fazendo? O que que é isso? Ele tá dançando, Papai Noel? Ele tá dançando muito, Papai Noel. Vai, 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 vai. Olha o passinho do pai. Olha o passinho. Ah, 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 ah. Oh, meu Deus do céu, o pãozinho tá me girando. Pera, 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 pera. Olha o Papai Noel. Eu vou dar uma saídinha ali, tá? Eu tô acompanhado daquela princesa ali, ó. Entendeu? Mas você dança bem pra caramba, hein? Depois nós fazemos mais um dueto aí. O que que foi isso que eu acabei de ver? Mas agora vamos tentar achar um outro brinquedo aí pra gente se divertir, tá bom? A gente já tá evoluindo aí. Esquece o toboágua. O toboágua eu não quero mais. Olha, ali tem um outro ali, ó. Um, 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 uns carrinhos que giram ali. Eu acho que deve ser legal. Bora tentar lá. Oh, tá bom. Mas eu nunca dirigi antes. Não, é... Ele tá preso lá. Bora, pô, menina. Você tá evoluindo. Você tá muito corajosa hoje. Obrigada. Pra quem sobrevive ao caim, a gente sobrevive a qualquer coisa. E eu acho que o carrinho vai levantar e a gente vai sair voando, tipo uma espaçonave. O quê? Como assim sair voando? Isso aqui não é algo do chão? A gente tá preso, relaxa. A gente foi preso agora? Ai, tô caindo pro teu lado, pô, menina. Tô caindo pro teu lado. Me segura. Me segura. Ele tá indo de ré, pô, menina. Ele tá indo de... Ai, meninação. O que que foi isso? Ai, eu quase um piquei. Esses brinquedos são todos doidos. Ai, tá rostando, pera. Por que que tá rostando? Segura minha mãozinha, segura minha mãozinha, segura minha mãozinha. Segura minha mão e me larga. Me larga, eu vou me dar. Eu vou me dar. Não, 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 não vou me dar não. Não vou me dar não. Para, 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 para. Olha, olha com ponto fixo. Olha pra bolinha verde, deu. Pra bolinha verde. Ela girou. A bolinha verde foi pra trás. Nunca não. Amigo. Pô, menina. Ai, para, já tá bom. Deu, deu, deu. Calma, calma. Nossa. Meu Deus, ela desmaiou. Não morre, não morre, não morre, não morre. Eu te amo, Pôme. Não morre. Você é muito nova, vou morrer. Oh, o que que tá... Desmaiou de novo. Amigo. Oh, oh, oh. Por que que você me trouxe pra seguir? Você falou que ia ser mais tranquilo. Ai, vamos dar uma pausa. Vamos comer alguma coisa, vem. Comer alguma coisa? Não, 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 não. Solta, sai, vai, vai. Não come, não. Aí, ó, Pôme. Um refrigerante pra você. Obrigada. Tem muita coisa pra gente brincar aqui. O que que você quer? Você quer montar a russa? Você quer... Você quer ir lá em cima? Tá corajosa, hein? Se for passar mal, vamos vomitar e desmaiar logo. Concordo, então bora logo. Eu acho que eu tô me arrependendo e mudando de ideia, que a Amigo aqui é muito mais alto e assustador do que eu esperava. Tá muito alto aqui, Pôme, mas eu acho que vai ser divertido. Olha quanta volta ele dá. Ah, eu sei que você é corajosa, Pôme. Entra ali, vai. Eu sou corajosa desde quando... Desde hoje. Hoje você tá incrível. Amigo, tá alto. Não quero mais. Pode dar pra trás? Não, não pode não. Pôme, confia. Vai dar tudo certo. Coisa, é só me apertar aqui. Ó, começou. Ai, pera, já começou assim? Já tá... Ai, 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 ai. Já tô na vertigem, já tô na vertigem. Ó, tá tranquilo, viu? Tá tranquilo. Não, 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 não. Por que que a gente veio aqui na frente, Pôme? Ah, nossa. Ai, não desmaia, não desmaia. Tá tudo bem. Pôme, Pôme. Ai, meu Deus do céu. Por que que ela me deixou aqui? Por que que eu me queima, meu Deus do céu? Camino, o que que tá acontecendo? Pôme, a gente devia ter ido pro shopping, só. É verdade que você não ia chamar pro cinema. Ai, porque não tinha nada de bom passando. Ai, meu amigo. Ai. Socorro, socorro, socorro. Socorro. Ai, tá tirando muito. Ai, calma, não vomita, não vomita. Ai, meu Deus do céu. Acabou, acabou, acabou. Desce, desce, Pôme, desce. Será que ele volta de ré? Pôme, você desmaiou. Pôme, acorda, Pôme. Pôme, Pôme. Aí. Tá tudo bem? A gente parou? Parou, vem, desce do carrinho. Ufa, ainda bem que você terminou. E aí, Pôme, você se divertiu hoje? Eu me diverti bastante nesse encontro. Eu só passei um pouco mal. Não, não. É, desculpa por isso. Eu não imaginei que você fosse passar tão mal, sabe? Tudo bem, então não tem problema. E aí, você quer sair mais vezes, hein? Quero sim. Mas, por favor, na próxima vez que seja um cinema, ou ficar em casa... Não, não. Na próxima eu vou te levar, então, pra ver um filminho romântico, que tal. Um filminho romântico? É. Ah, tudo bem. Tá passando Velozes e Furiosos 2, eu acho que vai ser legal. Que romântico. Agora vamos pra aquela parte final de todo o passeio romântico. Parte final? É, quando nossas bocas se encontram, sabe? Boca? Do que você tá falando? Ué, daquele docinho lá, aquele... Sabe, aquela sobremesa, o beijinho. Você quer me dar um beijo? É isso? Tudo bem. Ah, fecha os olhinhos, então. Ah, tá bom. Desculpa, eu fiquei nervosa. Pô, era melhor o Caim ter me explodido do que isso, mano. Ah, desculpa. Ah, tá tudo bem, pô. Me levante aqui. É só passar a gente a agude pro cal.